DJ Nenê Yeah rapaziada, tava eu DJ Nenê no baile Aí eu perguntei se alguém tinha maconha Geral legou, legou na maconha Ninguém quis dar maconha, fiquei bravo Aí eu senti o cheirinho Fui sentindo o cheirinho Ó o cheirinho, meu DJ Nenê, ó o cheirinho É o bicho Murilo, Zerveto Derrota em São Paulo Não tem jeito Atenção, cadê meu beck? Agora vai Agora vai É que cheirinho De mato queimado É que cheirinho De mato queimado Tem alguém no baile Queimando um baseado Tem alguém no baile Fumando um baseado É que cheirinho De mato queimado É que cheirinho De mato queimado Tem alguém no baile Fumando um baseado Tem alguém no baile, queimando um baseado DJ Nenê, tá ligado? Atenção, cadê meu beck? Agora vai! Cherry, calma, calma, calma Ai, que cheirinho de mato queimado, tá? Tô numa obriga, Deus me livre, socorro Tablo, 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 ponto Que cheirinho, ah, ah Que cheirinho de maconha Que cheirinho, ah, ah Que cheirinho de maconha Que cheirinho, ah, ah Que cheirinho de maconha Esse é o DJ Nenê fumando com as piranhas Que cheirinho, ah, ah Que cheirinho de maconha Que cheirinho, ah, ah Que cheirinho de maconha Que cheirinho, ah, ah Que cheirinho de maconha Esse é o DJ Nenê fumando com as piranhas Ai, que cheirinho De mato queimado É que cheirenço de mato queimado Tem alguém no baile queimando um baseado É que cheirenço de mato queimado Tem alguém no baile fumando um baseado Tem alguém no baile, queimando um baseado DJ Nenê, tá ligado? Atenção, cadê meu beck? Agora vai! Jerry, calma, calma, calma Ai que cheirinho de mato queimado, tá? Tô no maior brisa, Deus me livre, socorro Floater do Funk, não, não Youtube.com, barra, ponto do funk, oficial Tô no maior brisa, Deus me livre, socorro